Fala galera, fala um de novo com vocês e vamos voltar com StarCraft 2, dessa vez começando Leves of the Void, o episódio 3, dá pra ver aqui né, minha cabeça tá um pouquinho na frente, dá pra ver aqui direitinho, Wings of Liberty, 48% das conquistas, Heart of the Swarm, 56% e aqui apesar de ter 1% que eu não sei de onde veio, tá aqui, vamos começar último episódio lançado recentemente com as coisas mais recentes, mais modernas do jogo antes de começar galera, lembre-se, se inscrevam no canal, marquem o sininho aí pra receber as notificações quando a gente lançar conteúdo novo e se você tá gostando dos vídeos, clica no joinha viu, então vamos ver aqui ó, Legacy of the Void, lá tem 1%, aqui tem 0, tá inconsistente que tá inconsistente, e dessa vez tem prólogo e epílogo, eu não sei se todos tiveram prólogo e epílogo, todos tiveram um videozinho de abertura e um videozinho de finalização, tá não deve ser isso, vamos sim ver o prólogo, vamos entender o que que tá acontecendo, eita o prólogo é uma campanha, a campanha onde o Zeratul é chamado de Ereg e Traidor, pelo seu povo passou os últimos 6 anos buscando a verdade por trás do retorno do Zéonaga, tentando avisar, tendo avisar terreno dos Zergs, ele ainda não sabe qual será o papel dos Protoss nos eventos cosmos, porque é verdade, ele tava avisando todo mundo, menos os Protoss, vamos dar o praí, por quase 300 anos, os humanos pensaram em estar sozinhos no setor Coprundo, estavam errados, os Zergs emergiram, tentando consumir tudo no seu caminho, e logo depois, os Protoss, uma raça alienígena altamente avançada, começaram a devastar mundos e testados, incinerando Zergs e humanos sem distinção, uma guerra com 3 fronts, diferente de tudo que a humanidade já vira, começou praticamente da noite para o dia, enquanto isso, uma guerra civil entre os humanos prosseguia, o delegado Jimmy Raynor, jurou se opor ao ditador corrupto, Arcturus Mensky, por trair a mulher que lhe amou, Sarah Cargaby. Pessoal, cadê o resgate? Arcturus, seu desgraçado, não faça isso! Está feito. Helms, sinalize a prota e tire-nos da órbita. Agora! Cargaby, uma agente leal, foi abandonada para morrer nas mãos dos Zergs. Mas os Zergs tinham outros planos. Eles a transformaram e liberaram seu poder psionico no setor Coprundo, em busca do seu verdadeiro objetivo, o planeta natal dos Protós, chamado Alur. Os Protós não estavam cientes deste perigo e demoraram a reagir. O conclave e seus regentes mandou o executor Arctanis caçar Tassadar, um comandante que se recusara a devastar muitos terranos infestados. Eles cruzaram com um templário das Trevas Místico, o tipo considerado herege pelo conclave. Com muito esforço, Zeratul convenceu Tassadar e Arctanis de que ele não era o inimigo. Juntos, os três convocaram mais Protós de ambas as facções para enfrentar os Zergs. Apesar da fúria do conclave, conquistaram vitórias importantes contra o Enxame. Mas quando Zeratul abateu um dos cerebrados da Supermente, a mente dele ficou vulnerável. Graças aos pensamentos dele, a Supermente descobriu a verdadeira localização de Alur, e o Enxame atacou o planeta natal dos Protós com toda a força e fúria. Olha só, Zeratul que não viu onde era Alur. Quando Alur impediu a extinção dos Templários daquele dia, usando o poder dos Templários e dos Templários das Trevas, ele se sacrificou para matar a Supermente. Alur se perdeu, mas Arctanis levou os sobreviventes ao mundo natal dos Templários das Trevas, Shakuras. Antigos Provencitos foram deixados de lado. Os Templários agora deviam tudo aos Templários das Trevas. Sem a Supermente, o Enxame se partiu. Kerrigan tentou controlar todos os Zergs, pedindo ajuda a velhos amigos e inimigos, como Renu, Mensk e Zeratul. Depois que sua regência se tornou incontestável, a Rainha das Lâminas traiu todos eles. Bilhões de humanos e Protós foram mortos. Os Zergs estavam soberanos, mas para o alivio de todos, a guerra parecia ter terminado ali. Zeratul suspeitava que os Zergs estavam sendo controlados por Forças das Trevas. Ele descobriu profecias que diziam que uma entidade antiga, Amon, estava tentando fundir as formas de vida Protós e Zerg em um híbrido profano, e que este mal já poderia estar controlando Kerrigan e seu poder. Foi nesta mesma época que o Executor Artanis, considerado um herói, foi aclamado como líder tanto dos Templários quanto dos Templários das Trevas. Como hierarca, Artanis uniu as duas facções e prometeu um dia recuperar a glória perdida em Aeor. Rainha jurou matar Kerrigan, mas seu ataque de retaliação falhou. Até mesmo sua rebelião contra a tirania de Mensk se mostrou ineficaz contra a máquina de propaganda da Supremacia. Mas com a chegada de um velho amigo, que novas enviadas dos tribunais, foi regressa sua campanha contra a Supremacia, conquistando importantes vitórias em vários fronts. Mas Zeratul o alertou sobre as trevas que se aproximavam, e disse que a chave para deter Amon seria a Rainha das Lamas. Ela precisava viver. Em um ataque ousado a Char, o mundo natal dos Urns, os exércitos da Supremacia e Reynor, com a ajuda de Valerian, filho de Arcturus, usaram um artefato zelnada ancestral para neutralizar o poder de Kerrigan e libertá-la das garras de Amon. A Rainha das Lâminas estava em defesa. A Supremacia queria matá-la. Reynor não podia permitir. Se a cena não foi foda. Jim? Tá tudo bem. Você está segura. Valerian Nansky lhes ofereceu proteção, mas seu pai não podia deixar passar essa oportunidade. Neste ataque, Kerrigan e Reynor se separaram. Ela escapou, mas ele... Ele foi interrogado e sumariamente executado. Kerrigan jurou vingança. Ela partiu para retomar seu posto como Rainha das Lâminas. Seguindo os conselhos de Zarathu, reuniu as castas de Zergs e passou a governar o enxame novamente. Mas desta vez, livre. A matança não vai parar. Enquanto Maenks quem viveu. Kerrigan começou a desmantelar o Exército da Supremacia. Uma missão de cada vez. Para sua surpresa, ela descobriu que Reynor estava vivo. Ela traçou o curso para Corral, a fortaleza de Nansky. Apesar de enfrentar as melhores tropas dele e várias armadilhas, ela o matou. Mas não havia tempo para celebrar. Os planos de Amon ainda estavam se desenrolando. Kerrigan deixou Reynor para reconstruir e saiu para caçar o verdadeiro inimigo. Reynor e Valerian Mensky começaram a reformar a Supremacia com um governo justo. Com os Zergs e os Terranos pacificados, o Hierarca Artanis viu uma oportunidade. Ele declarou que os Protós Unificados, Templários e Templários das Trevas juntos, retomariam a Orla. Todas as vozes dissidentes foram ignoradas em meio à esperança da Reconquista. Zeratun partiu sozinho em busca da verdade, torcendo para que o Hierarca não estivesse cometendo um erro terrível. Enfim, aparentemente, vamos retomar a Hierarca. Vamos tomar uma campanha. Até outra vez eu tentei o Brutal, não deu muito bom. Vamos manter o nível difícil mesmo. Já já é desafio suficiente nesse momento. Prenúncio da Aniquilação É uma era de grande incerteza. Amon, o Deus Sombrio, renasceu em um mundo desconhecido, anunciando a ruína de toda a vida no setor Coprulo. Antes de retornar ao seu povo para encarar seu julgamento, Zeratun vai à galáxia tentando encontrar uma maneira de deter as trevas que se aproximam. Com o tempo acabando, ele busca os últimos fragmentos de uma antiga profecia que pode trazer um raio de esperança. Bom, aí dicas desse jogo. Expandível para uma nova localização. Ah, tá? Falando que fazer dois lugares de extrair recursos, você extrai mais recursos. Mas é óbvio que você extrai mais recursos, você está extraindo em dois lugares. Essas dicas, viu? Enfim, aparentemente, essa sombra aqui é o que a gente vai enfrentar agora. Um Deus antigo é o novo adversário da Kerrigan. Então vamos, Jô. E dessa vez, é verdade, eu devo controlar os Protoss, que é a minha única experiência com os Protoss, são lá da campanha do Wings of Liberty, que é daquele cristalzinho com os sonhos do Zeratun, que, tipo, eu joguei quatro missões com os Protoss. Está meio perto de mais uma estrela, viu? Ele não morreu. Zeratun, é uma grande honra. Meu nome é Pretor Tales, e peço-lhe humildemente que me ajude. Uma força desconhecida está abduzindo os templários dos nossos planetas colônio. Minhas forças descobriram que estão sendo levados a um prédio terrano, mas estamos sendo atacados pelo Enxame. O Enxame? Estou a caminho, Thales. Te adoro o oculte até eu chegar. O Enxame está sob controle da Kerrigan. Não era para ele estar atacando. Nossos irmãos estão presos por todos os cantos. Temos que libertá-los antes que o Enxame infeste o complexo. E por que o Zeratun? Bem pensei ter sentido sua presença. Não meçamos as palavras. O que eu trago aqui? Esse lugar abriga informações do meu interesse e meus irmãos capturados. Eu vou tirá-los das mãos dos terranos. Esse complexo serve de viveiro ao exército híbrido de Amor. Meu Enxame o apagará da existência. Mas sei que isso não vai deter você. Então vou deixar bem claro. Não se meta conosco, Zeratun. O negócio está ficando complicado. Não se preocupe. Não abandonaremos a luta, Thales. Se formos rápidos e espertos, podemos despistar o Enxame. Muito bem. Já preparei o Nexus para a sua chegada. Tá, então o negócio é o seguinte. Eu vou ter que lutar contra um, evitando o outro. Eu não sei essa daqueles atalhos. Prepare suas lâminas, guerreiros. Thales, fica quieto. Seja quem foi que falou agora, fica quieto. Maior vantagem dos Protoses. Eles mandam o bagulho ser sumonado, invocado. Eu sei que a palavra não é essa, mas... Tudo bem, Zeratun. Vou fazer... Você vai ser meu herói, Zeratun, dessa vez? Eita. Avancem só com o caminho livre. Evitem as forças Ergues a todo custo. Tá bom. E tem um objetivo aqui. Que é o... Ah, os cativos. Entrem. Vai ser divertido isso aqui. O que é isso aqui? Coloca a estrutura alvejada, fazendo com que ela opera 50% mais rápido por 30 segundos. Vai lá, filha. Se eu soubesse disso, eu já tinha feito. Tá vendo? A gente não aprendeu ainda a fazer as coisinhas. Vai passando um trabalho. Já que os cristal tá dando aos pouquinhos, eu já vou tacando isso aqui, porque como todo mundo deve lembrar, uma das coisas que mais falta nesse jogo é a gasvespena. É C isso aqui? É um G? É um C. Certo. A Kerga tá indo atacar. Então eu deixo... Tá, eu espero isso aqui morrer, e depois eu faço a minha ofensiva. É isso, né? Espero que seja. Tá. Tá ok. Você, amiguinho. Cristal, a tecla talho também... Olha só, é pelo menos isso. As casinhas mantêm a tecla talho. Tem, sim. E a vantagem dos cristais também... A vantagem e a desvantagem, que eles servem como fonte de energia. Então, eu tenho que espalhar eles pra poder colocar as estruturas. É meio no esquema dos Ergs, só que os Ergs tem os suzeranos. Precisa só dar as gosminhas pra espalhar. Se um cristal gerasse outro também, que maravilha que seria. Tá, deixa isso aqui produzindo, porque recursos são importantes. Você, amiguinho, eu quero mais cristal. Depois você volta pra cá. Gente, como é demorada a produção dos bichinhos. Como é que é o seu nome, bichinho? Sonda. Essas sondas demoram a ser construídas. Tá, 12, 13, de 25, 13, 14, 15, 16, 17, 18, já sendo feito, de 24. Então, eu vou deixar esses 18, porque aparentemente os recursos estão sendo os suficientes. Não, eu vou aumentar um pouquinho. Só mais um. Tá bom. Porque eu não tenho que ficar tirando eles pra transformar em nada e eles trabalham relativamente rápido. Eu vou aumentar mais, porque não tá sendo suficiente coisa nenhum. Não tenho nada pra... Eita. Eliminem a base, Protoss. Glória ao nosso mestre. Quem... Ah, eles devem seguir o Naruto. o Naruto. Certeza que eles seguem o Naruto. Tá, vamos tentar agora organizar o meu potencial ofensivo. Tudo bem, tudo bem. Não vou atacar junto com eles, não. Relaxa, relaxa. Segue a briosa. Eliminem o reator central. Eu gosto muito dos tormentos Protoss. Tipo, muito. Então, novamente, eu vou focar nos tormentos Protoss. Quatro. Vinte e dois. Já vai trabalhar ali, já é uma boa quantidade. Tá. Eu posso atravessar aqui agora, né? Sem me preocupar com os Orks. Eu vou ver como tá a defesa dos humanos. Eu estou aqui, mas sou... Tá, defesa dos humanos vai tá meio forte. Eu sou o coração. Espera mais um vim aqui, aí eu ataco aquilo ali. Talvez seja melhor eu esperar mais um pouquinho, vai. Eu não vou confiar. Isso daqui eu quero saber exatamente o que essa unidade faz. Eu não sei exatamente o que essa unidade faz. Beleza. Você aqui me faz outro portal. E depois disso, me faz aí uns cristal mais isolado aqui, um do ladinho do outro. Porque isso aqui é só pra... servir de base mesmo, de recurso pra nós. Certo. Obrigado. Você fica aí na sombra, mas desde que você trabalhe direitinho, ninguém vai ligar. Pode fazer mais fanático também. Eu não esperava que isso fosse acontecer. Achei que ele seria inteligente no seu posicionamento. Pronto. Tá, isso aqui eu posso fazer... Protoss robóticos. Essa unidade é boa, que tem aqueles protoss que atacam de muito longe. Arquivos templários. Libera o treinamento de templários. Obviamente. E deixa isso aqui. Com isso aqui eu já consigo atacar eles, eu acho. Deixa eu esperar aquela unidade, porque eu quero saber o que essa unidade faz. Faz isso aqui trabalhar mais rápido. E protoss. Eu acho extremamente importante. Não sei quantas pessoas vão concordar. Mas eu acho extremamente importante a questão de... Aí, como é que isso aqui funciona? Recarrega os escudos de uma unidade protoss. Restaura três por ponto de energia. Cria um escudo gordião. Cria uma aura de alcance que reduz os danos de ataques. Tá, e isso aqui cria uma barreira. Beleza. Ou seja, isso aqui é um curandeiro. Sim. Resumidamente, isso aqui é um curandeiro. Eu vou tentar passar por essa primeira base da supremacia, antes do próximo ataque dos urks. Porque as unidades protoss são bem fortes. Vamos lá, galera. Vai lá, filho. Tem gente lá na frente lutando. As unidades protoss são muito fortes. Então, tipo, eu consigo causar bastante dano com elas. Ui, a base foi atacada. Desculpa, eu não vi isso. Eu esqueci que eu sou atacado também ao mesmo tempo. Droga. Tá chegando, gente. Tá chegando, tá chegando. Vai dar bom. Então, os tormentos podem fazer isso. Pronto, 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 pronto. Tá, então eu vou treinar mais dessas unidades healers também, porque elas são boas. E vou continuar melhorando a blindagem do escudo. Eu, pelo menos, vou priorizar isso. Esse negócio aqui, eu vou até fazer outro, porque esse bagulho é muito bom. Ih, aqui. Isso aqui é muito, muito, muito necessário. Gente, eu achei que eles trabalhavam rápido. Retiro o que eu disse. Continua trabalhando veloz. Preciso de unidade. Já posso fazer templário supremo. Será que tem como eu deixar os templários supremos meio que no automático? Fuck, eu só posso fazer um aprimoramento. Achei que eu já ia poder fazer o de nível 2. Tá, me faz um desse. Eu quero mais médicos daqui. Tá, eu quero, então, mais fanático, que não gasta gás vespeno. Cacete. O trem. Eu quero que... Você não regenera... Cadê? Você regenera energia disso aqui? Não, você só recarrega os escudos mesmo. Acontece. Tá, já tem uma unidade de cerco. Vamos ficar esperto. Não tô vendo um ataque zerg tão iminente. Tá, eu vou treinar mais fanático por causa do preço da unidade. Assim que sair as próximas duas unidades, que vai sair uma robótica também, eu já posso fazer uma ofensiva. E daqui a pouco eu vou precisar de mais cristais. Deixa eu já mandar fazer. Aproveitar que eu não tô fazendo nada no momento. Aí, o ataque da Kerrigan vai. Depois do ataque dela, eu já começo. Sim, sim. Deixa a Kerrigan fazer o serviço dela. Pronto. Ela tá à frente aqui já. Então, esse caminho aqui pra esse ataque aqui já tá livre. E agora eu vou ter que fazer esse ataque logo, porque eu sinto que vai dar treta se eu demorar, porque eu vou ter que cruzar muito ela pra chegar no objetivo central. Vamos lá, galera. Peraí, eu não sei quem é o mestre de vocês, mas eu posso ter certeza de uma coisa. Eu não gosto dele. Tá, já tá começando a explicar quem são os Terranos. Nice. Tá, cheguei na parte que eu tinha que libertar os bichinhos. Use o reator. É aqui. Não, na verdade é aqui que eu tinha que chegar. Eu imaginei. Eu não sei por quanto, na verdade. Tá, eu tenho que recuar minhas tropas. Deu ruim. Ai, é verdade. Eu tinha aperto. Foi falha minha. Nossa, foi muita falha minha. Eu dei o comando de selecionar geral os meus... As minhas unidades. Nossa, se eu não tivesse dado o comando de selecionar geral, não tinha dado problema. Foi falha gravíssima da minha parte. Vacilei muito horrendamente. Nossa, vacilei muito horrendamente. Eu vou fazer umas defesas na própria base. O que chegou, Fundação Moebius. Nós somos o Mar da Morte, onde não há calmaria. Kerrigan tá até, assim, ganhando um título pra ela mesma ali, ó. Mar da Morte, onde não há calmaria e não sei o quê. Tá toda poeteira. Eu acho que o que sobrou lá das Humanas, dá pra eu derrotar com isso aqui. Então eu vou lá libertar os Protoss, enquanto a Kerrigan tá terminando aquele ataque. Enquanto isso, eu já preparo mais uma força ofensiva. E termino a minha base, que eu não fiz isso daqui. O bolo de Robótica, que ele me permite fazer os gigantes. Tá, os canhões foram invocados dessa vez. Então eu não vou ter tanto problema de resistir um pouco. Porque eu fui idiota, nossa. Tá, eu retiro tudo que eu falei sobre a base dos Humanos. Tá fácil de ser atacado agora. Eu vou precisar de mais unidades lá. Saco. A base dos Humanos tá forte. Eu tô com dificuldade de atacar a porcaria da base dos Humanos. E isso vai me custar muito. Tudo porque eu vacilei em alguns momentos. Como sempre. Mas vamos trabalhar. Isso daqui, se eu não me engano... Deixa eu evoluir um deles. Porque eu acho que eu posso fazer várias unidades de uma vez. Eu posso... Tá, eu tenho um limite de unidades que eu posso chamar, mas eu posso fazer todas de uma vez. Então é bom ter um desse aqui, enquanto esse outro aqui fica normal. Com essas unidades aqui, eu acho que eu já consigo destruir os Humanos. Enquanto isso, eu vou acumulando unidades aqui. Ou será que eu só posso chamar uma por vez, independente? Quem se alia aos híbridos de Amon não merece misericórdia. Não é, eu não posso fazer isso. Eu não vejo o santuário das trevas. Faz isso aqui. Ó, tipo, já tem um de cada. Se eu chamar... É, aí entra tudo em cuidado. Pode ser, então, que eu só possa fazer um por vez. Bom, sem tanques de serbo, já facilita um pouco pra mim. Eu preciso que vocês vão em ofensiva total, galera. Eu sinto muito, eu não vou poder usar de muita tática. Tá, vocês vão ser libertados e vão se juntar a mim, certo? Não, nunca é o fim, amigo. A maioria não sobreviveu. Ah, então são a facção dos Terranos que deve estar sendo controlada pelo Navault. Ou não. O Zeratul me contestou muito rápido. Tá, então para de conversar, gente, que eu tenho serviço pra fazer. Obrigado. Certo, objetivo secundário, com o grupo cumprido. Vamos quebrar os bagunhinhos aqui. Volta pra minha base que a gente tem que se preparar. Tem outra cela adiante. Prossigam e saciem sua sede de vingança. Tá, tem outra cela adiante. Eu escutei ela falando isso. Eu não queria não ter escutado. Tá, eu vou querer alguns Templários. Dá pra eu ativar isso aqui de forma automática? Não dá, infelizmente. Eu acho que eu devo ganhar unidades também, fazer isso aqui. Eita. Aparentemente não, amiguinha. Eu queria muito ter essa tecnologia quando eu tava jogando com os Terranos. Eliminar os Terranos e retomar esses pilares. Vamos retomar os pilares agora. Difícil acreditar que criaturas tão primitivas possam manipular nossa tecnologia. Pois é, eu também tô surpreso. Mas eu espero que tenha um caminho de ataque por lá. Porque por aqui eu não sei até onde eu consigo ir. Eu nem vi que tava tão perto assim a base. Vamos aos poucos aqui pra ir destruindo tudo e posicionando as unidades enquanto eu ataco. Tá, se isso aqui me der um acesso direto ao lugar que eu tenho pra destruir. Nossa, eles tem muitas cobaias protosas aqui. Eu não sei pra onde eu... Não, pra cá os Ergs tão passando. Então eu devo ter que vir por aqui. Tá bloqueado. Eu tenho... Será que eu posso chegar aqui? Isso aqui não vai abrir, né? Desculpa! É que eu não sei pra onde eu vou. Tá, eu tenho que achar o outro pilar, então. É esse o segredo. Mas e aonde ele vai estar? Fuck! Tá, vem pra cá, pra cá... E pra cá. Que a gente vai ter que fazer uma ofensiva grande direta. Se eu conseguir fazer uns dois desses, vai dar bom. Isso aqui, ó, faz o seguinte. Dá um boostzinho pra nós aqui. Certo, aqui tá treinando, aqui tá treinando. Tô treinando fanático porque eles treinam mais rápido. Trabalha, trein, trabalha, trein. Será que vão me dar uma tecnologia que eu posso... Eu queria ter como... Isso! Não, teve como. Peraí, eu vou pegar dois desses. Cadê ele? Isso, eu quero dois de vocês. Faz isso aqui. Obrigado. E aqui eu chamo mais um desse. Porque eu tô com eles em seleção primária. Então eu posso usar as habilidades deles. A combinação foi concluída. Ué! Fuki! E agora? Tá, calma. Eu tenho que ter um caminho, então. Tá, é por aqui o meu caminho. Já entendi. Isso aí, vocês são a luz de não sei aonde. Mas continua iluminando pra mim que tá tudo certo. Tem um trem aqui. Olha aí, volta isso aqui. Eu sei, eu sei, amiguinho. Tô tentando, tô tentando, viu? É como se eu não estivesse tentando. Tá, vai dar bom, vai dar bom. É que eu não tinha visto que existe sim um caminho. Eu tô tentando... Vou deixar a área de... De coisa ali, pra eles não tentarem cruzar de forma estúpida... O... Os campos da Kerrigan. Já que precisa de Gas Vespeno, faz fanático. Porque aqui eu tenho que atravessar e descer. Eu não tinha visto que tinha um caminho secundário aqui. Eu espero que seja suficiente. O que é que isso aqui faz? Feedback. Tá, não. Eu tô interessado na tempestade psihônica. Quando eu era humano, eu sofria com essa coisa. Só que aqui, as unidades terrâneas que estão aqui. Não é as que sofrem com isso. Os minérios estão acabando. O negócio tá ficando complicado. Olha só. Eu não precisava. Tudo aqui agora. Vocês aqui, amiguinhos, vocês estão no lugar errado. Ótimo, 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 ótimo. Vem pra cá. Agora vem pra cá. Vamos continuar nosso avanço. Eu não posso mais parar. Porque eu nem sei... Opa, é aqui mesmo que vai estar o trem. Isso aí. Destrói tudo, galera. Tá me evitando, tá me evitando. Tá, eu deveria ter atacado os humanos muito mais cedo, de uma forma muito mais controlada. Eu fui besta. Eu acho que vai dar ruim pra mim. Seu tempo está se esgotando, Zeratu. Eu sei, eu sei, Kerrigan. Desculpa, desculpa. My bad. Muito bem, que Amon está vivo. Matar os híbridos não adianta nada. Temos que despertar o céu maga. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Tô tentando. Não responde. Mais fácil conversar com uma pedra. A última cela nos aguarda será tu. Não podemos ver o trem do tempo. Aonde? Aqui. É que eu tenho que evitar os humanos. Faz outro, Airpron. Você é mais útil como Airpron. Tá, então o que eu tenho pra produzir agora, em vista de recursos que eu não vou redirecionar nesse preciso momento. É fanático. Então vamos fazendo fanático. Verdade, agora eu não tenho mais a tempestade psíônica. Eu tô ficando sem unidade antiaérea. Isso pode ser um problema. Os meus tormentos foram os primeiros a morrer. Ah, é verdade. Os meus robôs, eles são aéreos e terrestres. Como é que eu chego ali? Por aqui? Por aqui. O tanque, gente. Queima tudo. Se não der tempo, ferrou já, amigo. Não é como se eu tivesse outra opção, tá? Eu tô fazendo o que eu posso. Desculpa, se eu posso não é o suficiente pra você. Deu ruim. Eu fui lento. Os dois pilares voltaram ao nosso controle. Transdobrando recursos imediatamente. Eu fui lento. Tô vendo que não vai dar bom. É, o negócio é evitar o enxame se for possível, né? Não vai ser possível. Kerrigan, eu sinto muito, mas disseram que era necessário. O Zeratu já acertou. Opa, não. Evita, evita, evita. Vai dar bom, vai dar bom. Gente, reúne aqui que a Kerrigan fez o serviço por nós. Ah, não, tá. Eu tô, nossa, eu tô viajando. As defesas do inimigo estão se fortalecendo. Avançem com toda a força. Os híbridos estão livres. Matem todos. Vamos lá, vamos ver se vai dar. É meu último exército. Deu. Deu bom ainda. Deu bom. Cheguei a tempo. Obrigado, irmãos. Os tal Darin estavam abruzindo os tempos. Levando-os para esta sustentação. Olha só, os tal Darin, que é aqueles fanáticos do Amon, tava trabalhando com os terranos que sobrou, que gostava do Naruto pra fazer isso. Tá, então eu devo ter que ir nesse templo pra descobrir o que o Zeratul quer. A Moebius e os tal Darin seguiam a ordem de Naruto. Ele devia saber a localização do templo. Isso aí, hackeia, hackeia. O sistema Atrias foi lá que Amon renasceu, nas profundezas do quadrante Sigma, sob a guarda dos Tal Darin. Você me auxiliou na minha missão, Zeratul. Tenho o dever de ajudar você, Nassu. Vamos ajudar você a tomar o tempo. Gostei dessa Thales. Essa moça é gente boa. Vitória. 28 minutos. Diria que foi aceitável. Unidade desperdício para o Zerg, zero. Unidade Zergs morta, zero. Terranos mortos durante a Transdobra, dois. Os objetivos extra. Por que que eu faria isso, mano? Ela não tava me atacando. Destruir seis unidades Terranos quando elas... Ah, eu não pensei que poderia ser. Fuck. Eu podia ter mandado atacar eles mais rapidamente. Mas isso acontece. O objetivo de ganhar a missão foi cumprido. É por isso que eu só fico com 50% dos objetivos. Eu não cumpro um monte. Depois teria que voltar já sabendo o que eu tenho que fazer. Aí eu iria com esse objetivo de, tipo, matar os Zergs e... E eu quase ataquei os Zergs ali no final, hein? Minhas forças conquistaram um ponto próximo do templo. E estão prontas para atacar os Tal Darin. A batalha que está por vir será gloriosa, irmão. Dessa vez eles me contam o que eu tenho que fazer antes para completar. Completar a missão. Ganhar. Adquirir 3.500 de gaso-espena a partir de pontos de erupção. Destruir todos os Nexos do inimigo durante a missão. Eu não gosto que eles me contam porque eu posso modificar o meu jogo para tentar fazer isso e aí dá ruim. Eu vou tentar me manter focado, mas eu não posso garantir nada. Defenda as rampas que levam a sua base com canhões de fótons. É o melhor lugar para rechaçar ataques inimigos. Eu tenho que concordar. Ainda mais se eu tiver os bichinhos lá que eles criam uma paredinha e os canhãozinhos ficam batendo. Eu vou fazer isso. Os meus healers. Eu não sei o nome deles. Eu não parei para olhar o nome dos meus healers. Isso é um paciente com um óculos escuro aqui na cara do rapaz, no visor. O tal Darim é uma pessoa, não é um culto. O tal Darim não terminaram ainda, Zeradu. Esse mundo está à beira da morte. As reservas subterrâneas de Vespino estão agitadas. O planeta está em estado de erupção constante. Tá, e como é que eu recolho isso? Essas fissuras são a última fonte de Vespino. Teremos que dominá-las para erguer nosso exército. Tá, eu tenho que pegar o que vai caindo. Espero que o tal templo valha a pena. Né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Patrulha. Aonde tem mais fissura? Eu vou ter que achar mais fissura. Essa nave aqui, ela é muito boa. À medida que ela vai atacando, o dano dela vai aumentando. Obrigado, pressão sísmica. Calma, como é que eu faço isso? Eu não posso deixar meus bichinhos perto da fissura? É isso? Eu estou fazendo errado? Vamos descobrir agora. Talvez da pior forma possível. O que é isso? A primora é blindagem. Ah, isso aqui é a primora das unidades aéreas. Tá, a hora que aquilo ali zerar ou carregar ao máximo, né? Vou lá. As fissuras vão romper. Tá, temos uma rampa aqui e uma rampa aqui. Eu vou ter que defender essas rampas com um canhão de fótons. Beleza. Beleza. Ó, o vazio é frio mesmo, amiguinho. Você não precisa ficar me contando isso toda hora. A cada cinco segundos você fala essa frase. Troca o disco. Já escutou isso? Troca o disco. Coloca um aqui. Ah, eles estão protegendo as fissuras. Olha que safadinhos. Tá, me faz mais um tormento. Mas pensa que eu consigo destruir essas unidades? Consigo. Eu só tenho que colocar o tormento no lugar dele. Pronto. Um, dois, três, ataca. Um, dois, três, ataca. 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 E ataca. Nice. Deixa eu ver como vai ser a erupção. Tá, só teve aquela lá. Então, nossa, eu tinha uma unidade a mais. Foi falha minha. É, acabei de perceber que eu não preciso deixar minhas unidades em patrulha constante. Porque não é assim que funciona. Tudo bem. Antes tarde do que nunca. Tá, esses aqui eles vão conseguir fazer o service. Deixa eu fazer mais uns... Os pilares de energia espalhados. Se eu precisar fazer construção pela base. Já tá tudo no lugar. Eu não perguntei nada pro Deus Sombrio. O que é que ele tá se comprometendo nas minhas coisas sem eu chamar, gente? Cara, chato, inconveniente. Tipo, um, tá, viu? Fez um negocinho, amiguinho? Obrigado. Faz isso aqui. Isso aqui eu já tenho, mas faz outro. Vocês vão aguentar, né, gente? Por favor. É sério que vocês não vão aguentar? Esses fanáticos deles são muito bolados. O que é que eu gasto pra fazer isso aqui? Usina. Núcleo já tem... O que é usina? Eu já fiz uma usina. Seus putos. Tá me trollando. Pera aí. P.S.G. Um de cada lado do cristalzinho. Que aí fica um caminhozinho de passagem. Um aqui atrás. Tá o mesmo esquema daqui. Claro que eu tenho minério suficiente. Para de falar besteira. E vem pra cá. Agora eu treino umas unidades e me preparo pra roubar o gás do espelho. Teve erupção, não teve? Não sei se teve erupção ou não. Vem até aqui. Tá aí, o que é que tem? Estou detectando atividade sísmica nessa região. Tá, e o que é que tem? Vocês têm que explicar, gente. Vocês estão falando um monte de palavras que eu não entendo. Estão detectadas nesses pontos. Canhões. Eu vou precisar de mais canhões. Mas não é por nada, não. Mas eu esperava mais gás vespeno dessas fontes de gás vespeno. Só vai expelir uma vez cada uma? Vocês passam aqui, né? Só pra ter certeza que passam. Eu preciso atacar essa galera que tá ali pra pegar mais gás vespeno. Porque pelo visto é limitado àquilo. Faz logo esses fanáticos, cacete. É o que eu tenho pra hoje. A população tá legal. Erupção de gás vespeno lá nessa aqui realmente. Não vai acontecer de novo. Isso não vai ser tão fácil quanto eu achava. Se tivesse uma unidade... Que pudesse voar e descer igual os vikings humanos... Você consegue chegar lá na sua transdobra, amiguinho? Ponto de controle. Eles devem estar vindo me atacar. O que que eu falei? Ponto de controle. Eles estavam vindo me atacar. Você, Tormento. Continue. Tem inimigo. Tem inimigo. Volte. Faz mais fanático. A gente só vai ter fanático nesse jogo. Isso aqui já é força suficiente. Tem logo o Tormento maldito. Foco, gente. Foco. O negócio aqui é foco. Se a gente destruir rápido as unidades... A gente perde menos unidades. Assim. Faz sentido na minha cabeça. Não sei se faz sentido na cabeça de vocês. Mas na minha cabeça faz sentido. Agora que terminou isso... Eu posso mandar construir outras coisas. Tipo... Isso. Que vai ser necessário futuramente. Tá, todos eles. Vamos pra próxima jazida. Que a gente não tem muito tempo pra ficar perdendo aqui, não. Dá pra subir aqui? Tá, mas tem canhão. Tem exército. Tem de tudo ali. Fuck. Tá, vamos pra cima primeiro. Porque pra cima parece ter mais gaso e espeno. Me faz mais dois canhão. Aqui só. Só por mod via das dúvidas de garantia. Aí. Tem um bastante fanático. Pelo menos isso, eles vão aguentar. Eles são ligeiramente tanques. Ah, mas já tem canhão aqui. Eles tão me trolando já. Achei bem chato essa forma que eles arrumaram. Às vezes, pena. Eu quero um fanático igual o deles, meu. É 20 vezes mais resistente que o meu. Sem justo. Mais fissuras detectadas nesses pontos. Aqui, 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 amiguinho. Vocês tão andando demais. Tá, agora volta pra base. Porque a gente já tomou um corpo. Faz desse. E faz mais disso, né? O que tem? Não tem opção. Vamos fazendo. Tá faltando até minério. Agora sim eu me enrolo. Você não tem minérios suficientes. Gente, que coisa. Eu preciso saber o que é essas pedras. Eu ainda tô com um pouco de dificuldade com essa aqui. Porque, basicamente, eu não tenho familiaridade. Eu não sei o que eles fazem. Outra erupção, mas não vai sair nada aqui, né? Vai logo, trem. E isso foi sacana deles. Arrumar cada vez um ponto e não ter outra opção. Bom, eu vou viver na base de fanático. Espero que seja o suficiente. Porque eu tenho que atacar a base deles agora. Pelo menos não me deram tempo de campanha, né? Eu posso ficar um pouco mais confortável. Vamos continuar focando que tá dando certo. Eu vou explorar aqui em cima primeiro. E depois eu vou explorar a parte de baixo ali. Que tem aquela pedra estranha. Não sei se vou fazer isso ou não. Acho que deu ruim. Eu não tenho forçante aérea. Eu tenho uma unidade antiaérea. Que já está sendo destruída. Ah, não. Mas a própria nave ataca antiaérea. Então vai dar bom isso aqui. Tá, eu vou destruir os canhões. Porque tem mais cristais do que canhões. Ih, eles têm um monte de unidades antiaéreas. Amigo, você vai ficar pro sacrifício. É boi de piranha, viu filho? Eu buguei agora. Eu não sei onde eu vou. Aqui. Você passa por aqui? Não, você não passa por aqui. Ah não, você passa. Porque você voa. Pra cá então. Primeiro. Depois a gente faz aquela parte. Ih, vamos treinar esse negócio aqui, né? O que tem pra hoje. Ih, deixa eu fazer aqui um bandozinho de cristal. Fica bonitinho. Não ficou bonitinho, mas... Whatever. Espero que ele não se prenda. Ele vai se prender. O que você acha que eu estou fazendo, amigo? Você não precisa me falar o óbvio. Tá, beleza. Já já vai ter outras tropas que estão aqui. Vamos lá, né? É o que tem. Pelo menos eu estou usando tão pouco. As vezes, pena que eu só posso... Eu posso fazer essas aqui trabalhar o tempo todo. Tá, aqui vai ter outro Nexus. Tem outra pedra. Esses Argrons são muito resistentes, velho. Estou a canhão, né, gente? Por favor, vamos ser esperto. Tem que esperar a nave fazer o serviço, porque tá foda de força aérea. Será feio. Uh! Peguei. Nice. Pra cá. Vamos fazer força agora, que é atacar aérea. Mantenha isso aqui trabalhando rápido, amigo. Mano, não dá pra... Tá, não foi uma boa ideia. Então, eu tenho que dar a volta pra chegar naquilo lá, pelo visto. Gente, se ele continuar seguindo, vocês trazem eles pros canhão, porque a gente não faz nada sem os canhão, viu? Então, eu tenho que entender um pouco melhor de como eu vou combater esses antiaéreos. Pô, tivemos um pequeno problema aqui, mas já retornou, né? Vou continuar tentando pegar essas coisas. Enfim, tentamos continuar a campanha aqui pra... Aí, gente. Não é pra vocês deixar os canhão ser destruídos? Não, eu sei que eu falei pra vocês fazerem as defesas neles. Mas vamos ser esperto também? Gente, vai ser um trabalho isso aqui. Esse negócio de não ter o... O gás vespeno me quebra muito. Faz os trens trabalhar mais rápido, não é preciso pegar gás vespeno. Preciso de unidades pra pegar gás vespeno. Cê aqui, amiguinho. Faz mais uns pilar de energia. Eu sabia que ele ia se prender. Eles são muito idiotas. E volto a trabalhar. Pronto, obrigado. Assim que esses tormentos ficarem prontos... Fuck. Eu tenho muita coisa pra fazer. E eu não sei como eu vou fazer sem gás vespeno. Tá, você aqui, brotherzinho. Faz mais uns três canhão aqui. Que dá dano pra ver a incompetência da galera, né? Tá, terminou os tormentos? Não, tem um monte de tormento ainda pra fazer. Tá, mas eu já tenho que atacar eles. Eu não posso ficar enrolando. Eu preciso saber primeiro... Talvez eu precisasse tomar isso aqui, né? Por aqui. Eu podia vir aqui. Tá, agora eu já tô aqui. Dante-se. Tá, tem isso aqui que deve estar defendido, obviamente. Ahn... Tá cheio de vespeno sem defesa em alguns pontos. Por favor, não é os tormentos que tem que ir antes, né? Que eu tenho que descobrir. Até agora eu não sei o que eles querem nessas rochas. Você é uma exploradora? Uuuuuh! Nice! Eu vou ganhar gás vespeno, agora foda-se. Nossa, gente. Não, tem essa de descansar, não. Próximo ataque, próximo ataque, próximo ataque. Vamos logo, vamos logo, vamos logo, vamos logo. Nossa, meu. Eu tava vacilando muito. Cala a boca. Eu preciso do que eu quiser precisar. Você tá falando besteira. Isso aqui depois eu faço, isso aqui depois eu faço. Isso aqui eu já tenho. A gente destrói o treino, gente, já que vocês estão aqui. É dois. Tá, é por aqui. Tá, eu tenho que trans-coisar pra lá. Boa! Nossa, mano! Vocês, trans-coisem pra cá. Descobrimos uma segunda fonte. A atividade sísmica indica que ainda resta mais uma. Trans-coisa, filho! Obrigado por trans-coisar. Agora eu vou atacar aquela base deles. Antes eu vou pegar isso aqui. Aí depois eu já... Beleza, sua vida por Ayr. Mais tormento, porque eu gosto muito dessa unidade. Destrói isso aqui, que esse bicho é forte. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Deve pra destruir tudo aqui, galera. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Vem na hora. Faz um Nexus do lado deles. Isso aqui deu bom. Quebra isso aí logo, vai. Beleza, sua vida por Ayr. Deixa sua vida por Ayr. Deixa eu ver se pra cima tem uma passagem. Que tem mais gasoespendo pra cima. Vamos melhorar isso aqui. Você aqui, sonda, me faça isso aqui. Que eu espero que seja o bagulho dos aéreos. Vocês aqui, ó. Vocês estão a trabalhar aqui, gente. Vamos pra Riba primeiro. Cala a boca. Vocês estão falando besteira. Mano, vocês tem que matar o rapaz que tá batendo seis. Vocês não tem que bater o negócio que já tá destruído. Vamos quebrar esses cristal que essa galera tá transdobrando de todo lado. E aí me dá mais trabalho. Beleza, sonda. Você. Pode ser vocês dois. Trabalha aqui. Você. Faz um Nexus do lado do Nexus deles, por favor. Faz um Nexus do lado do Nexus deles, por favor. Faz um Nexus do lado do Nexus deles, por favor. Estão aqui. Faz sombra. Eu tinha deixado um monte lá. Ai, eu apertei F2. Eu sou uma anta. Eu faço isso. Você precisa de mais gasoespendo. Eu achei que eu tava fazendo Os bichinhos Ah, cala a boca Eu já escutei Você aqui, bichinho Você Nossa, vacilei Perdi um monte de recursos à toa Essa daqui explodiu Me deu um monte de gás, tá valendo Sabe que se você não construiu o Nexus Isso aqui não dá bom, né filho Tá, beleza, agora eu preciso Simplesmente de mais 500 bilhões De soldados por culpa de vocês Inúteis Eu acho que esse lugar aqui tem menos chance De ser atacado Tormento, pra cá Isso aqui realmente é minha base aérea Não É minha base dos templários das trevas Eu poderia ter lido o nome E faz isso aqui Tem que esperar o bagulho ficar pronto Aê, pronto Chegou todo mundo Quero portal, mano Precisa de exército Obrigado, então Fica aí na sombra Fica de boa Sol tá quente mesmo Ribeirão Preto Não tá sabendo Que esse é o inverno mais frio Dos últimos tempos Tá, se que eu tiver exército Eu vou atacar eles em todo lugar Amiguinho Já que você tá aqui perto Faz Talvez o bola de robótica Gasta por tão intergalado Ah, isso aqui O pior é que nem era pra ter sonda Naquele lugar O Nexus daqui tá pronto Por que que elas tão transitando, véi? Boa, boa, boa Tá, tá, tá Deu pra matar tudo Não foi tão bom Quanto eu esperava Não Óbvio que não Tá, me faz Eu quero mais canhão desse Eu sei, eu sei Eu tô trabalhando nisso, amigo Cala a boca Eu preciso atacar logo eles Nossa, eu tô enrolando tanto assim Preciso fazer um exército Agora, finalmente Eu posso fazer naves Caça aéreo supremo Então, esse aqui é anti-aéreo Transdobrar destruidora Mais fissuras detectadas nesses pontos Tá bom, tá bom, tá bom Obrigado Vai dar a vez de pena pra nós Tá Eu preciso disso? Devo precisar Não sei o que que faz Mas devo precisar Laboratório avançado Eu preciso Pronto Explode logo essas fissuras malditas Eu pego o recurso Tá Mais fanático Mais fanático Em breve eu vou ter, amiguinho Em breve eu vou ter Isso daqui é interessante Isso daqui é aqueles caças gigantescos deles Quer dizer, é uma nave gigante Que sumou num monte de caçazinhos E uma nave de artilharia de cerco Então eu vou ter uns recursos Que eu gosto de usar Amigo Vem pra cá Não era pra você ir por aí Por aqui E por aqui Boa E volta pra cá Vai logo Gigante gasoso Completei uma das conquistas Beleza Corre Pronto Seja feita a minha vontade Então vaza Essa é a minha vontade Vaza Vamos acelerar esse processo produtivo aqui E vamos fazer mais tormento daqui Gente Tá faltando minério Dessa forma Você não tem minério Suficientes Você não tem minério Suficientes Né Então vindo me atacar Vamos destruir os robôs grandes Primeiro Porque eu tenho muita artilharia contra eles É essa nave aqui Que eles mandaram em mim Que é a que eu estou construindo Tormento Você não tem minério Suficientes Você não tem minério Suficientes Você não tem minério Suficientes Ah já escutei Eu sei que parece que não Porque eu continuo insistindo Mas eu já escutei Uma das minhas naves está pronta Maravilha Agora vamos fazer um ataque É aqui ó Direto galera Cristal Manda bala neles Cristal Lembrem-se Lutando contra os protós Destruam os cristais É o segredo Tá Uma das passagens É aqui Mais uma fenda se abriu Já estou localizando Vamos destruir isso aqui também Tá Eles tem uma base aqui Alguns cristais Aqui é uma produção aérea deles Destruir essas naves Porque elas estão me atacando de graça Eu não sei se eu estou mudando das fissuras Na hora que elas vão entrar em erupção Tá Vamos ver se eles tem defesa Aqui Enquanto isso Você ou fanático Eles não tem defesa Aqui também Opa Eles tem defesa Aqui Ah Já vamos aproveitar E atacar Então Eles tem defesa Aqui Não Eu não vi Que eu tava do lado da base principal E eu simplesmente Andei pra cima deles Com o meu exército E aí eu fui flanqueado Felizmente Nesse meio tempo Eu acumulei uma quantidade Absurda De recurso Putz, que cagada Mas vai dar bom, vai dar bom ainda Vai lá, produz alguém aqui Pra eu mandar pegar esses vizinhos pra mim Vai logo, você Pega isso, 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 isso Aí depois você pega isso, 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 isso Aí você vem pra cá Agora a gente vai fazer o ataque final Assim que eu conseguir fazer essas tropas serem produzidas Não, faz mais dessas naves aqui Elas são muito fortes, mano Tá, o minério tá dando conta do recado Ahn, o que que eu tenho pra desenvolver aqui Uh, esses caras aqui Eu tinha esquecido deles Eu destruí todos os meus Eu não mandei o bichinho vir aqui Nem você Ah, ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo, ele tá indo Ele vai fazer isso aqui agora Nice, 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 nice Com esse exército Eu finalizo o jogo Mesmo porque se eu não finalizar Acabou os recursos do mapa Por aqui não tem nenhuma passagem Então tá ótimo Vai explodir ali Ahn Nossa, se eu tivesse tomado cuidado Eu já tinha finalizado esse jogo Porque eu teria atacado a base principal deles Eu vou cumprir o objetivo secundário Que é destruir as formações Apesar de eu não ter Nenhuma que eu saiba É... Nenhuma de... Com fala Nenhum herói Que vai ser beneficiado disso Tá, no máximo Depois dessa erupção Eu vou atacar Tá, terminando de construir uns robôzinhos aqui Que eles são importantes E eles tão vindo me atacar Ainda bem que eu vi Bom, os fanáticos falam que a vida deles por Ayr Basicamente tá indo a vida deles por Ayr Porque eles morrem por Ayr Porque eles morrem por Ayr Nice Nice, nice, nice Não a partir das jazilas de minérios esgotadas Vamos atacar Chegou a outra nave Eu tenho quatro, cinco naves Um exército de tormentos Eu só vou pegar o... O objetivo secundário E vou... Vou atacar A base principal deles Que inclusive é por aqui que eu ataco Só pra pegar mais coisa Quebra isso aqui Pressão sísmica em zero Quebra os cristal Isso aqui primeiro Sem se separar, galera Aê Assim que joga, porra Nice Valeu, exploradora Não que eu vá precisar de Vespeno agora Mas já que tem Vespeno Vamos mandar produzir mais coisa E vamos atacar eles Nossas forças estão cercando o tempo Temos que reunir os guerreiros E atacar juntos Tá, você vai vir também? Se eu soubesse Eu tinha atacado antes Vamos lá, galera Vamos, vamos A glória da batalha Concentra o fogo Concentra o fogo Eu tô ganhando em número Eu tô ganhando em número Ganhei Já é Elvis, amigo Sobrou mais nada Vamos destruir tudo Só de raiva Não vou deixar um pedaço Dessa base inteira Ganhou desativado Vai morrer também Não, 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 não Aqui, ó Aqui, ó Não vai sobrar nada deles Talvez tenha sobrado lá pra baixo Mas lá pra baixo, dane-se Essa base aqui vai ser destruída O negócio é Destruir todos os nexos deles Eu acho que tinha uma missão, cara Destruir todos os nexos deles Era uma missão Tem problema não Já ganhei Pronto Não, tem cristal ainda Destrua esses cristal, gente Por favor, né Pronto, ganhei Destrua o tempo Uh, deu bom Aê Enfim o caminho está livre É, mas os Taldarim não se rendem tão facilmente Eles virão resgatar o Senhor Supremo E virão com tudo Vá, Zeradu Encontre as respostas que busca no tempo Nossas lâminas vão ganhar tempo para você Obrigado, filha Você é muito gentil Tenha gratidão, Thalys É, tá Rotaçada Aduntoridas, irmã Demorou um pouquinho Demorou um pouquinho Mas ganhei Eu cometi vários erros Eu ainda não estou muito acostumado com o estilo de luta dos Protoss Que é, tipo Não perder unidades Não perder unidades mesmo E eu perdi 167 Mas cumprir os 3 objetivos Nós são 43 minutos É, realmente Eu não posso perder nada Pode deixar comigo Pode deixar comigo Mas, galera Por hoje Ficamos aqui Já deu para avançar bem Deu um probleminha Na hora da grava Deu um probleminha Mas a gente resolveu Voltou Ganhou Com os Protoss Eu tenho que mudar o estilo de jogo Porque eu ainda estou jogando meio Zerg Estou perdendo unidades ali A torta e a direita E os Protoss Não são tão bons nessa parte Eles são mais para lutar Com as unidades que eles têm Manter elas vivas ali Melhorar os escudos Usar de um combate Um pouco diferente Eu estava meio ainda Na onda dos Zergs Até os humanos Podem perder um pouquinho mais de unidades Os Protoss É um bagulho Um pouco mais Tenso Você perder as unidades Porque eles acabam Demorando muito a repor E as unidades deles São caras Eu só estou percebendo Isso agora É caro Por isso que elas são tão fortes Enfim Mas deu para avançar Na próxima a gente volta A avançar na campanha Isso é meio que um prólogo ainda Não é a campanha Em si Então talvez seja por isso Que eu ainda não tenho um herói Para evoluir Mas talvez durante a campanha Principal E tudo mais Aí sim Eu ganho meu herói Posso evoluir ele de boa E tudo mais Mas beleza galera Por hoje vai ser isso Muito obrigado Até a próxima Tchau 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 Tchau